Um conselho definitivo às pessoas, qual você daria? Se pudéssemos aconselhar alguém sobre a solução do problema da felicidade, diríamos que o trabalho em nossa vida deve ser constante, que só devemos repousar como pausa de refazimento das nossas próprias forças, que o espírito das férias, o espírito do repouso, do descanso, devia ser considerado como pausa unicamente para a restauração de nossas energias, porque trabalhar servindo, trabalhar fazendo o bem, é realmente o caminho real da felicidade, que é a felicidade legítima para cada um de nós. Amém. 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 Amém.